A ARMY não tem um dia de paz, é real oficial. A ARMY não tem um santo dia de paz. E pelo incrível que pareça, tem um fusca passando só porque eu comecei a gravar. E pelo incrível que pareça, eu não me impressiono mais, sabe por quê? Depois do Oli London, qualquer coisinha pra mim não é nada. Depois do Oli London, qualquer notícia que eu receba do BTS ou do Fandom ARMY, não é nada. O que aconteceu é o seguinte, uma tal de Melanie está dizendo que a música Sweet Night do Taehyung e Euphoria do Jungkook é dela. E ela quer os créditos todos pra ela. Vocês estão entendendo o nível da loucura dessa menina? Eu nunca apoiei tanto o Fandom na minha vida. As ARMYs estão mandando e-mails pra Big Hit pra eles tomarem posição sobre isso. E eu quero que a Big Hit veja, porque eu quero que essa Melanie tome no meio do... Enfim, não vou me rebaixar ao nível dela. Parte dos créditos são dela. Uma parte, um pedaço, porque ela participou da composição, sei lá, ela fez alguma coisa na música. Às vezes ela soltou um peido pra fazer o efeito sonoro, mas ela deve ter feito alguma coisa pra estar ali no meio. Enfim, todo mundo tem o seu reconhecimento, mas eu não sei em que momento ela pensou que ela fez o BTS crescer. Pra você ter ideia, ela acredita no racismo inverso. Tipo, que branco também sofre racismo. WTF? Além de ser completamente fora da casinha, ela... Essa mulher... Gente, alguém cancela ela? Essa mulher, eu apoio o cancelamento. Tantas pessoas sendo canceladas por coisas nada a ver. E ela que deveria ser cancelada? Tem gente até que não tá nem ligando pra isso. Tem arma que nem sabe quem é essa. Tanto que eu achei que era a Melanie Martins, mas enfim. Além de tudo, essa filha de uma mãe, essa mulher mal comida... Ela simplesmente disse que a gente não deve proteger tanto o BTS porque eles não nos conhecem. Vamos ver o que as americanas estão comentando sobre a Melanie. Vamos trabalhar juntos para dar um soco nessa vadia. Ó, é uma verdadeira puta. Uau, é loucura. É realmente irritante essa cadela. Melanie, eu só quero dar um recado. Você está muito ferrada. Porque aqui é a ARMY, tá entendendo? Tu mexeu com o bonde errado! Olha, no fim eu tenho pena da Melanie porque o que a Big Hit vai fazer com ela não vai ser leve. Mexeu com as ARMYs, mexeu com o BTS. A Big Hit tá em cima. Boa sorte, Melanie. Me segue no meu Instagram e no meu Twitter e no Instagram da minha lojinha e no Twitter dela também. Dá uma rapa, toma tapão. Toma, 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 toma. Então vai, já se prepara na rapa, toma tapão. Sem negligência, vai. Que o pai tá boladão. Mike, Mike, WF que te bota com pressão. DJ Broca. Obrigado.